Oi gente, eu sou a Joyce aqui do canal do Fundo do Armário e pra quem não sabe, eu tenho uma loja que chama By Joy e o site é www.byjoy.com.br e é uma loja que eu fiz tudo, então eu costurei todas as peças de roupas todas são exclusivas e as estampas, as camisetas também foram idealizadas por mim e foram feitas por amigos meus, mostradores, que são ótimos e eu vim aqui pra falar pra vocês que a gente tá tendo uma promoção de Black Friday todas as peças estão com preço mais baixo e na compra acima de 100 reais você ganha uma camiseta do Filtro dos Sonhos ou uma camiseta azul coca, você que escolhe se quer baby look, se quer capoteta e qual tamanho que você quer então comprando 100 reais você já ganha uma camiseta e eu vim lá pra vocês darem uma olhadinha na loja porque eu fiz tudo com muito amor e as coisas estão todas lá e eu espero muito que vocês gostem e agora eu vou mostrar pra vocês alguns looks de algumas coisinhas que tem lá na loja e agora eu vou mostrar pra vocês e aí Legenda Adriana Zanotto